Ontem, nesse plenário, eu alertei para a gravíssima situação da segurança pública no meu estado, a nossa querida Paraíba. Disse que evito sempre trazer os assuntos mais paroquiais, locais, para o Senado e restrinjo-me a ocupar essa tribuna para a discussão de temas que são de extrema relevância para a população. Saúde, segurança pública, educação, mobilidade, temos os desafios do emprego, da habitação. E hoje, novamente, a exemplo do que fiz ontem, venho tratar dessa preocupação que tomou conta de forma generalizada do meu estado, da nossa Paraíba, que é a segurança pública. Todos nós sabemos, claro, que o Brasil, de forma geral, tem problemas nessa área. Mas a situação da Paraíba está fora de controle. Nós estamos diante de uma situação de caos, de desamparo completo por parte da população, onde cresceu e cresceu muito a taxa de homicídio nos últimos dois anos. Só nesse trimestre já foram registrados 400 homicídios na Paraíba, sem falar nos assaltos a banco, nas explosões de caixa eletrônico, nos crimes contra o patrimônio, em geral subnotificados. Somente na última segunda-feira, senadora Anamélia, uma escola de João Pessoa, da nossa capital, foi invadida. E ali se fez um arrastão onde 80 celulares foram roubados de uma só vez, fora outros bens que foram subtraídos dos estudantes, dos funcionários. E nenhum daqueles, ou praticamente nenhum, vai a uma delegacia fazer um boletim de ocorrência porque, infelizmente, não acredita na eficácia da investigação policial e na recuperação do bem que foi tomado. Desta forma, para que nós possamos ter uma ação mais urgente no que diz respeito à gravíssima situação, eu repito, gravíssima situação que a Paraíba enfrenta, em alguns municípios esse quadro é ainda mais contundente e posso me referir à Campina Grande, cidade onde fui prefeito três vezes, onde nasci, onde tenho as minhas mais fortes raízes telúricas fincadas. A população vive hoje quase que no estado de sítio. As pessoas não têm mais a tranquilidade de ir e vir e estamos buscando recuperar esse direito tão fundamental de qualquer cidadão, de qualquer cidadã, que é o direito de se locomover de uma cidade para outra. Ontem, um ônibus que transportava funcionários da empresa Natura e que participava de um treinamento no município de Mamanguape, foi interceptado por bandidos e aos tiros para frear o... para brecar, para frear o veículo, eles assaltaram todos os 50 funcionários que levavam... que foram levados para um matagal, num desespero generalizado. No último mês de maio, nós tivemos crimes bárbaros que se sucederam, dias após dia, de assaltos a escolas, arrastões a estudantes, latrocínio de professores, homicídios de jovens, de aposentados, trabalhadores. Se colou pela internet um vídeo terrível numa padaria em Cabedelo, onde mesmo após o proprietário da padaria ter entregue o dinheiro que foi pedido pelo assaltante, foi alvejado e morto, de forma bárbara, de forma covarde, de maneira desleal. E o que nós estamos querendo é um basta, um chega nessa situação, mas infelizmente o que se vê na Paraíba hoje é a completa incapacidade do governo de responder a esse desafio, a incompetência do governo, que quando, da primeira vez que ocupei esta tribuna para tratar do assunto, simplesmente o governo e seus asseclas atribuíam a uma postura de terrorismo da oposição na Paraíba ao denunciar esse quadro de insegurança e de violência descontrolada. Chegaram a afirmar, o governo e seus asseclas, que nada mais do que boatos que eram por mim produzidos, como se eu tivesse a capacidade de criar e inventar todos esses graves episódios. Ou seja, falta ao governo aquilo que é essencial para a solução de qualquer problema. O primeiro passo para se resolver um problema é reconhecer a existência do problema. Sem que se reconheça a situação grave que estamos vivendo, nós não vamos, obviamente, encontrar o engajamento das autoridades públicas, o engajamento da sociedade, dos seus diversos segmentos, nos seus diversos setores, para que nós possamos reagir dentro dessa situação que coloca a Paraíba num estado de pânico, completo pânico, terror e medo. Em matéria publicada no dia 10 de agosto de 2014, o jornal O Globo, a Paraíba foi apontada como o segundo estado do país com o maior aumento do número de assassinatos nos últimos anos, segundo a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o FBSP. Já em 2015, os números sobre assaltos a bancos, por exemplo, mostraram uma curva ascendente de 11% a mais em relação ao ano passado. Entretanto, o dado mais preocupante é, sem dúvida, a escalada de homicídios do Estado. Neste mês de maio, em que se encerrou no último domingo, a Paraíba registrou nada mais, nada menos do que 128 homicídios. Com isso, nos primeiros cinco meses do ano, as estatísticas vão a 638 assassinados, a maioria deles provocada por armas de fogo. Mata-se por nada, a vida humana vai valendo cada vez menos, rouba-se o tempo inteiro e, a qualquer hora, as calçadas, nas casas, nas escolas, nos estacionamentos de stop, nos edifícios, em todo lugar. E as pessoas estão absolutamente indefesas, assustadas. Para se constatar essa realidade, o que nós estamos estabelecendo como fator de análise são os dados do Mapa Nacional da Violência, que passo aqui a transcrever rapidamente e que retratam bem esta realidade. No período em que eu fui governador, o meu primeiro mandato como governador da Paraíba começou no ano 2003 e fui governador até 2008, 2009. Em 2003, nós tivemos, no ano inteiro, 620 homicídios contra 638 só nos cinco meses deste ano. 2004, 659, 2005, 740, 2006, 819, 2007, 861, em 2008, 1021, 2009, 1269, 2010, uma explosão para 1.454 homicídios e, já mais recentemente, em 2011, 1.619 e, em 2012, 1.528. E, nesse dado aqui, o governo atual da Paraíba faz um alarde enorme, porque, inegavelmente, houve uma redução de 2011 para 2012. Mas, já em 2012, nós tínhamos 40,1 homicídios para cada 100 mil habitantes vivos, enquanto que, no período em que eu deixei o governo, esse número era de 27,3. Ou seja, praticamente dobrou a relação de vivos com homicídios no atual mandato. Em relação ao Nordeste brasileiro, em 2003, eram, no Nordeste, 24 para cada 100 mil e, no Brasil, 28. Ou seja, nós estávamos bem abaixo da média da região. E, também, em 2008, 32 no Nordeste, 26 no Brasil, enquanto a Paraíba representava 27 no ano de 2008. Enquanto que, agora, no atual governo, em 2011, enquanto o Nordeste tem 36,3 para 100 mil, a Paraíba tem 42,7. Ou seja, a situação piorou. E piorou muito. Não adianta o governo fazer propaganda, não adianta o governo tentar esconder com estatísticas falsas. O fato é que a situação é grave, gravíssima, alarmante e uma providência precisa ser feita. E venham aqui, não apenas para trazer o diagnóstico dessa situação, mas também apresentar alternativas de solução. A primeira constatação que se faz é a mais óbvia de todas. O contingente da Polícia Militar da Paraíba reduziu o seu efetivo em números absolutos. Quando eu assumi o governo, em 2003, nós tínhamos... E concluo, Sra. Presidente, concluo nesse instante, 7 mil policiais e deixamos com 10.300. Hoje, a Paraíba tem 9 mil policiais apenas. Ou seja, diminuiu o efetivo da Polícia Militar, diminuiu o efetivo da Polícia Civil. E isso é óbvio que contribui de forma direta para essa situação crítica que nós estamos enfrentando. As duas sugestões. A primeira, que o governador cumpra, o governador Ricardo Coutinho cumpra com o seu compromisso de campanha e convoque os 5 mil habilitados do concurso da Polícia Militar. Os 5 mil habilitados receberam o compromisso formal de serem convocados e não foram até agora. E hoje, encaminhei ofício ao senhor ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para que, em reunião com o governador Ricardo Coutinho, se discuta a ida da Força Nacional de Segurança ao nosso Estado para socorrer, para ampliar o trabalho que é feito com muito esforço, com extrema dedicação, pela Polícia Militar. Essas duas primeiras providências seriam, acredito, o primeiro passo de uma reação que está tardando e que não pode mais falhar. convocar os habilitados do concurso da Polícia Militar, são 5 mil habilitados do concurso, para um contingente que hoje é menor do que há cinco anos atrás e uma reunião urgente do governador do Estado da Paraíba, Ricardo Coutinho, com o senhor ministro da Justiça, para que a Força Nacional seja levada à Paraíba para socorrer, para acudir à população daquele Estado que está simplesmente entregue à própria sorte. Agradeço, senadora Anamélia, pela tolerância no tempo e fica aqui o nosso clamor, o nosso apelo em nome do povo paraibano que está, nesse instante, completamente indefeso.